Olá alunos do município do Brejo da Maria de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educa Brejo e hoje iremos ver uma aula de matemática do oitavo ano o conteúdo de medidas de capacidade e o volume do bloco retangular esse código em amarelo é o código do conteúdo no currículo de Pernambuco peguem seus papéis e caneta, caderninho aí, certo? e vamos iniciar os estudos temos uma situação que a gente vai fazer o relacionamento do volume com a capacidade ok? então prestem bem atenção vocês engajem aí o conteúdo de vocês, conhecimento de vocês ao construir uma fábrica Matheus ficou encarregado de pesquisar um reservatório de água com a pesquisa ele descobriu que havia um tipo de reservatório em forma de bloco retangular com as seguintes medidas o comprimento, certo? de 4,80 m a largura de 3,60 m e a altura de 2,50 m aqui é uma problemática que vai surgir você consegue responder qual o volume desse reservatório e se nele cabe mais ou menos 10.000 litros então este é o nosso conteúdo da aula de hoje que a gente vai saber como calcular o volume e a capacidade desses blocos retangulares vamos relembrar então como é que vocês irão fazer o cálculo do volume de um cubo? para isso você basta multiplicar o comprimento das 3 arestas da mesma unidade como no caso lá estariam 3 arestas quais seriam as arestas? altura o comprimento e a profundidade para você calcular o volume basta você pegar altura o comprimento e a profundidade você observa que por ser um cubo todas as medidas das suas arestas são iguais então o volume é calculado fazendo a multiplicação das 3 a vezes a vezes a que daria o a elevado ao cubo é por isso que a gente chama o expoente 3 de cubo então a gente vai relembrar a capacidade de um cubo com 10 centímetros de aresta significa que eu iria fazer um cubo de vidro e precisaria fazer o que? encher esse cubo com água quando eu fizer colocar água aqui dentro desse cubo ele vai caber exatamente um litro então a gente vai ter uma relação entre volume que foi o que colocou com a capacidade desse recipiente em forma de cubo com 10 centímetros de aresta lembrando que 10 centímetros eu chamo de decímetro então ou seja por ele já estar na decímetro em decímetro então decímetro da altura decímetro da profundidade e decímetro do comprimento decímetro vezes decímetro vezes decímetro daria decímetro cúbico então um decímetro cúbico equivale a um litro que foi justamente o que coube dentro desse cubo isso é um dado experimental certo? então um litro equivale a um decímetro cúbico então a gente vai voltar lá para o problema da caixa d'água do Mateus então eu tinha as três medidas o comprimento certo? a largura e a altura fiz as anotações de comprimento de 4 metros e 80 a largura de 3 metros e 60 e a altura de 2 metros e 50 como pela fórmula que eu lembrei que eu teria que multiplicar os três para atingir o volume então o volume vai ser a multiplicação dos três certo? como eles estão em metros metro vezes metro vezes metro daria metro cúbico e o produto dos três 4,80 vezes 3,60 vezes 2,50 dá 43,2 então o resultado do volume é 43,2 metros cúbicos opa! mas o que é um metro cúbico? vamos aprender agora então você vai fazer o seguinte imagina agora um cubo bem maior com um metro de aresta então aquele cubinho que a gente tinha visto com 10 centímetros de tamanho a gente vai agora pegar um cubo 10 vezes maior do que ele então ou seja aquele cubinho que tinha 10 centímetros de largura em cada aresta agora a gente vai expandir para um metro certo? então um metro vezes um metro vezes um metro daria meu volume então ou seja um metro cúbico certo? um metro cúbico que é o volume que a gente está seria a capacidade desse cubo só que aí eu pergunto quanto ele cabe de água aqui dentro então aí eu estaria lembre-se que um litro um decímetro cúbico que é aquele carinho pequenininho quantos carinhos pequenininhos desse daqui caberiam aqui dentro se eu fizesse empilhamento deles aqui eu posso fazer utilizando anotação matemática então aí vocês poderão fazer o seguinte um metro cúbico mas lembre-se um metro tem dez decímetros e como ele está ao cubo então eu vou fazer o decímetro também ao cubo então eu vou ter dez ao cubo dez ao cubo olha ele aqui certo? e o decímetro também estará ao cubo olha ele aqui só que dez ao cubo é dez vezes dez que dá mil e decímetro ao cubo eu já conheço que é um litro certo? ele está aqui um litro então se eu tenho mil litros mil decímetros cúbicos é justamente o volume a capacidade que tem um cubo de aresta de um metro aí vocês vão pensar o seguinte se uma caixa d'água tem um metro de comprimento em todas as suas dimensões que ela for em formato cúbico vocês irão ter uma capacidade de mil litros de água vamos lá para a próxima volta lá para o problema do Matheus então a gente já sabe que o volume é de quarenta e três vírgula dois só que estava em metro cúbico eu agora quero saber se essa capacidade desse volume que ele tinha era mais ou menos do que dez mil litros mais ou menos quarenta e três vírgula dois estava em metro cúbico só que eu lembro mil litros são um no caso é apenas um metro cúbico então se eu tenho quarenta e três vírgula dois basta eu multiplicar por mil então aí eu vou ter quarenta e três vírgula dois mil litros então é muito mais do que dez mil litros certo então essa é a minha analogia